Teu olho despercou de mim Não reconheço a tua voz Não sei mais te chamar de amor Não ouvirá falar de nós A gente se esqueceu, amor Certeza não existe, não É a pressa que você deixou Não vê a minha direção Parece que o tempo todo a gente nem percebeu Que aqui não dava a pena Que tua marra no meu peito não se deu Tive escapar das minhas mãos Eu te busquei mais Não vi teu rosto, não Eu te busquei mais Não vi teu rosto, não A ausência quer me sufocar Saudade é privilégio teu Eu conto pra aliviar O pranto que ameaça Difícil é ver que tu não há Em cada um eu posso ver Nem telhado, nem sala de estrada Vou ver tudo, não acho em você Parece que o tempo todo a gente nem percebeu Que aqui não dava a pena Que tua marra no meu peito não se deu Tive escapar das minhas mãos Eu te busquei mais Não vi teu rosto, não Eu te busquei mais Não vi teu rosto, não 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 Obrigado.